Eu queria destacar a importância do enfrentamento, mais uma vez, da utilização de agrotóquias. No âmbito do Ministério Público, o MPT, Ministério Público do Trabalho, tem uma atuação destacadíssima nesse tema, mas mais fortemente voltada, é claro, para a proteção do trabalhador rural, do trabalhador agrícola, que maneja esses defensivos, chamados defensivos, defensivos é uma expressão horrorosa, defensivo usa quem gosta de contaminar comida com veneno. Na verdade, chamam-se agrotóxicos e eles precisam ser enfrentados, porque estão nos matando de câncer.